Olá, estamos com mais uma transmissão do Expressão no Ar aqui na página do Atual pelo Facebook. Hoje nós vamos falar sobre os riscos do jogo da moda, que se chama Baleia Azul, que foi criado nas redes sociais. Nós estamos aqui hoje com o médico cardiologista Marcelo Fernandes, coordenador do ato em defesa da vida, que será domingo lá no centro de Manaus, e com o psiquiatra Luiz Henrique Novaes. Você já conhecia esse jogo? Já tinha o conhecimento dele? Como é que vocês avaliam Henrique, principalmente começando contigo? Não, não conhecia, nós tivemos contato com essa... Na verdade é uma novidade, né? Apesar do jogo ser mais ou menos antigo, a gente teve contato há pouco tempo com a notícia desse jogo, perigoso, inclusive. É recente. Agora é interessante que o jogo só existe nas redes sociais, né? E para entrar é preciso que alguém indique um amigo ou outra pessoa. A maior influência já vem daí? É interessante porque a tecnologia é uma ferramenta que pode ser usada para as duas coisas, para o bem e para o mal, né? E ela vem romper uma barreira que antes o lado físico, material da vida já impunha naturalmente, né? Que as barreiras da porta de casa, as paredes do quarto, né? E com a rede social você sai desse ambiente, você vai para um ambiente muito mais aberto, que é o próprio mundo, que a internet ela favorece isso. Então esse jogo, quando ele surge num ambiente virtual, ele permite que muito mais pessoas se submetam a ele. Brincadeiras dessa natureza sempre existiram, só que eram coisas que eram restritas a determinados locais, determinados ambientes. Eu me lembro de pelo menos uns 5, 6 anos atrás, aqueles grupos de jovens que se reuniram lá em Presidente Figueiredo, lá na estrada de Itacoatiara também, por causa de um livro, né? Que eles leram, aí tinham uma... Os famosos RSPGs, né? Isso, essas brincadeiras assim e tal, que também acabou culminando na morte de alguns jovens. Mas a gente vê isso muito mais restrito, né? Quando a baleia azul chega num ambiente virtual aberto para todo mundo, isso se torna um pouco mais grave e perigoso por conta da dimensão que toma, né? Então assim, normalmente quem procura esse tipo de jogo, esse tipo de brincadeira, são pessoas que já têm alguma fragilidade emocional, que já estão suscetíveis a isso, né? Não é uma pessoa qualquer que vira vítima ou cai numa armadilha como essa, né? A gente precisa lembrar sempre que nós vamos atrás das coisas por duas razões. Uma delas é a necessidade e a outra é a curiosidade. Muitas vezes a pessoa quando ouve falar do jogo, ela já tem a necessidade de cometer suicídio, ela entende que é uma via, que é uma forma e que talvez o jogo vá favorecer, alcançar esse objetivo, né? Aqueles que entram por curiosidade, que aceitam, se veem vítimas de uma armadilha, têm medo de sair do grupo com medo dos moderadores, administradores do jogo, de alguma forma afetarem a própria família, né? Então eles sentem que agora colocando a família em risco, eles têm que ir até o final para que a família não sofra. Mas é uma verdadeira tolice, né? Porque o jogo tem um alcance mundial, as pessoas que administram o jogo, elas não têm acesso às informações e nem acesso direto a essas pessoas, então o cara não viria lá da Rússia aqui para matar o pai ou a mãe de alguém que do Amazonas eventualmente quisesse sair do grupo, né? Da mesma forma, ela não precisa ir seguindo todas as orientações que o jogo oferece, mas ela já tem ali uma fragilidade emocional, ela se vê de certo modo envolvida pelo jogo e acaba seguindo as regras, né? Agora, Marcelo, a questão dos efeitos psicológicos é direto, né? A questão da saúde, qual é o teu entendimento se esse jogo oferece, de certa forma, a questão desses jovens? Sim, com certeza, né? A gente tem hoje em dia na própria medicina, nós temos um leque aí muito grande dentro da ciência médica relacionando os distúrbios emocionais, né, mentais com a saúde física e orgânica do indivíduo. Então, na verdade, hoje, por exemplo, dentro da própria cardiologia, a gente pode citar aqui a nossa área, que hoje está comprovado por trabalhos científicos sólidos que a depressão, né, ela aumenta em duas a três vezes a chance do infarto e do AVC, por exemplo. Lógico que isso é uma população de uma idade mais avançada, né, não nesse público mais jovem, mas isso demonstra que os distúrbios emocionais e mentais, se não bem administrados, podem levar a repercussões orgânicas muito deletérias para o indivíduo. A depressão, a ansiedade, né, tudo isso desencadeia a liberação do nosso organismo de substâncias, né, que vão trazer prejuízo, sim. Então, não basta só a gente ter uma vida do ponto de vista de alimentação, de atividade física, de toda uma vida equilibrada financeiramente, para ter uma boa qualidade de vida. Hoje, dentro da medicina, isso nos congressos médicos em geral, em todas as áreas de especialidades, está se vendo o grande impacto, o grande peso que a questão do gerenciamento das emoções tem de impacto na saúde orgânica do indivíduo. Então, é uma questão até de saúde pública isso, não só pela questão do suicídio, mas, mesmo fora dessa faixa etária, de se começar a ter esse olhar sobre o indivíduo. Não basta só ele tomar o medicamento, não basta só ele fazer a caminhada dele regular. Se ele não souber gerenciar bem as emoções dele, lidar com as adversidades da vida e saber encarar isso de uma maneira com otimismo e com esperança, isso inexoravelmente vai prejudicar a sua saúde física também. Eu quero saber a opinião de vocês dois sobre uma questão crucial nesse lance do jogo Baleia Azul. O jogo, ele já vem com uma premissa de buscar adesão dos jovens, mas os especialistas botam muito a culpa na tecnologia, que é a tecnologia que proporciona isso. Até onde vai a responsabilidade da tecnologia e até onde vai a responsabilidade de pais e educadores nessa questão da Baleia Azul? A gente vê exatamente como o Henrique comentou aqui anteriormente, a tecnologia, assim como o dinheiro, o problema não está no dinheiro, no mau uso do dinheiro. O problema é o dinheiro que as pessoas... Não, o problema é você como faz o uso desse dinheiro. A mesma coisa da tecnologia. Como é que você faz uso dessa tecnologia? A tecnologia deu um acesso para a gente em tudo, de informações e de alcance, divulgação, de repercussão de ideias muito grande. Então hoje eu posso difundir uma ideia aqui do Amazonas e se espalhar pelo mundo inteiro. Mas como eu estou usando esse canal de comunicação? Então, na verdade, aí o problema não está na tecnologia, mas no uso que é feito dela. E quem faz uso dela? O indivíduo. E esse indivíduo é produto do quê? Esse indivíduo é produto de uma série de fatores, é multifatorial, das suas tendências, da criação que ele tem, da base que ele recebeu. Muitas vezes a gente vê na família uma preocupação muito grande com o futuro profissional do indivíduo, do cidadão. Tem que dar uma boa faculdade, tem que dar uma boa alimentação, uma boa escola, sem dúvida nenhuma. Mas nada disso no futuro vai fazer diferença se ele não chegar a esse futuro. Ou seja, como é que ele está lidando com as emoções dele e que pessoa que ele vai ser no futuro? Ele ser um homem na sociedade, um homem de bem, vamos dizer assim, um cidadão de bem, não envolve só essa formação intelectual e nem só essa formação material. Envolve outras questões relacionadas ao gerenciamento da sua vida que vai levar ele a alcançar o potencial dele como indivíduo como um todo. Henrique, reforçando a minha pergunta. A pergunta é realmente interessante, além de ser uma discussão bem ampla, eu gosto de usar algumas proposições mais reflexivas. Se você pergunta assim, como a gente deve encarar um indivíduo que corta o outro? Aí qualquer um vai dizer, ah, é um bandido, né? Mas cirurgião também corta e não é tido nessa conta. Então a gente muitas vezes se prende ao objeto, ao instrumento em si e esquece de pensar no contexto. Então as ferramentas, como o Marcelo bem mencionou, da tecnologia, do dinheiro, do instrumental técnico que se utiliza numa determinada profissão, enfim, tudo aquilo que nos aparece são recursos. Agora, o direcionamento desses recursos, eles estão realmente na conta daquele que utiliza esse recurso, que pode usar tanto para o bem quanto para o mal. A gente costuma ouvir, principalmente de pais e educadores, uma frase que ela é clássica, né? A culpa é da tecnologia. E tem frases, ou sub-frases, digamos assim, que são decorrente desse entendimento de que a tecnologia tem culpa, que é assim, o menino não sai do telefone, o menino passa a noite na internet. Ah, porque agora esse negócio de Netflix passa a noite no Netflix. Só que a gente precisa lembrar que a criança, o jovem, particularmente esse grupo etário, eles não têm autonomia plena. Eles ainda estão sob a responsabilidade, sob o direcionamento dos pais. Então se o menino passa o tempo inteiro no Netflix, no computador, na internet, no tablet, é porque o pai permite, a mãe permite. A gente vê crianças de 10, 11 anos de idade que já têm conta no Facebook. E o Facebook tem uma política de idade mínima, que é 14 anos. Mas ainda assim, mentem à idade do filho, criam perfil para o filho. Quer dizer, o próprio pai, o próprio educador maior, coloca o filho numa situação de risco social, simplesmente porque o menino pede, porque ele acha que ele tem direito de ter. Afinal de contas, todos os colegas da escola já têm. Então a gente vê também que tem uma, não só um problema emocional na criança e no jovem, mas que também tem no pai, no educador dessa criança e desse jovem. A gente vê isso em professores, que também não têm segurança emocional para lidar com essas situações. Muitos pais que acham que dando a tecnologia, dando o que o filho pede, vai acalmar ou acalentar de alguma forma uma angústia, uma aflição. E dessa forma esse jovem vai ter uma vida mais saudável, o que não é verdade. A gente observa que isso não é verdade. Muitas vezes, se você precisa dizer, não várias vezes, e esse menino começa, por exemplo, a se isolar, começa a se machucar, começa a ter atitudes de irritabilidade, rebeldia, que são sintomas mais importantes na depressão da criança e do adolescente. Irritabilidade, não necessariamente o choro e a tristeza. Os pais, muitas vezes, vão ter a oportunidade de ali identificar um transtorno mental no filho, que tem tratamento e que poderia perfeitamente, conduzindo esse jovem, essa criança, a um especialista, psiquiatra, psicólogo, dar o suporte que ele necessita naquela circunstância. Mas vai se deixando passar, tentando preencher com brinquedos, com jogos, com presentes de um modo geral, o que, na verdade, não resolve, mas posterga, prolonga o sofrimento daquele jovem, daquela criança. Deixa eu só rapidinho te fazer a pergunta de uma internauta aqui, a Tatiana Craveiro, está perguntando como podemos ajudar uma pessoa que começa a demonstrar quadros de tristeza e isolamentos, a princípio, sem motivo aparente? Isso daí, na verdade, é o que chama mais atenção a um quadro depressivo, é que ele não tem uma razão aparente. As pessoas costumam atribuir o quadro depressivo a alguma situação de desprazer ou de inconformidade da vida. Mas a gente precisa lembrar que a tristeza não é um sintoma. A tristeza é uma manifestação afetiva normal, todo mundo tem. Quando é que ela passa a se tornar uma tristeza patológica que requer uma avaliação psiquiátrica, uma avaliação médica? É quando ela não tem razão, ela não tem motivo. Então, a gente é habituado a receber pacientes no consultório que dizem que sentem uma angústia, um aperto no peito, que não sabe dizer por que que sente aquilo, afinal de contas a vida está tudo bem, bom salário, família ajustada, saúde boa. E por que que vem esse sentimento que constringe a pessoa a querer chorar o tempo todo? No próprio consultório já começa a chorar, a pedir desculpa por estar chorando, porque não quer chorar. Então, assim, a gente vê que o transtorno depressivo, ele se manifesta exatamente dessa forma, com tristeza e motivada. Aquele que perdeu o emprego, que a mulher abandonou, que perdeu um filho, um ente querido, passou por uma situação de dor muito grande e desenvolve um quadro de tristeza posterior a isso, não significa que ele não esteja sofrendo. Sofrer faz parte da vida. Agora, isso significa depressão? Não. É um transtorno de adaptação, uma dificuldade que a pessoa tem de lidar com essas perdas. Ainda assim, requer muitas vezes acompanhamento psiquiátrico e psicológico, para que a pessoa possa sofrer menos. Pelo menos isso, os remédios, em muitos casos, acabam aliviando esse sofrimento. Não coloque a pessoa na conta do doido, do perturbado mental, às vezes a pessoa fica com medo de um psiquiátrico, com medo de ser taxado de louca, né? Mas começa a sentir a tristeza, que não tem uma razão aparente, pensamentos que vêm muitas das vezes, o pensamento suicida, ele não é necessariamente, um pensamento que seja congruente ou que parta da pessoa em si. Existem dois tipos de pensamento. Um é o pensamento intrusivo, é um pensamento que é intruso, que ele chega e a pessoa não escolhe pensar naquilo. A pessoa simplesmente pensa em se matar, mas ela acha até estranho, que ela não jamais pensaria em fazer isso. Por que eu estou pensando nessas coisas? Quando não é o pensamento de tirar a vida dos familiares, né? E causa estranheza na pessoa. O outro pensamento é o pensamento conclusivo, que é a via de regra, que é o que mais leva as pessoas ao suicídio, é o pensamento conclusivo diante das perdas. Perdi a mulher, perdi o trabalho, perdi as coisas, quer saber? Eu acho que a minha vida não vale mais a pena, eu vou me matar. Então, do ponto de vista psiquiátrico, a gente vai ver que as pessoas que mais se matam são as pessoas que passam por grandes dores e se veem desesperadas e sem esperança de resolver aquela situação. O quadro depressivo, ele fica em terceiro lugar das doenças, dos transtornos mentais, no que diz respeito ao suicídio. Então, a gente não está diante da principal doença, mas é aquela que se manifesta de forma muito mais comum, né? Diante dessas situações de dor e sofrimento, que as pessoas ainda acham que seja depressão. Agora, Marcelo, quais são os efeitos disso em outras doenças que a depressão pode causar? Bem, a gente tem toda a parte da cardiologia mesmo, além desses quadros de infarto e AVC, que nós somos pacientes com idade mais avançada, né? Nós temos até uma doença descrita, que é bem interessante, que eu até comentar isso, que é a doença de Takotsubo, que é uma doença que foi descoberta no Japão, para você ter ideia. Que eram pacientes, geralmente mulheres de idade jovem, que não tinham nenhum fator de risco para infarto, ou qualquer fator de risco para a doença cardiovascular, que apresentavam um infarto, né? E esse infarto, depois de algumas semanas, isso revertiu e o coração voltava ao normal. E aí foram pesquisar o porquê que esse acontecia, essa alteração transitória, que aparecia um infarto, mas que não era, de fato, um infarto como tradicionalmente conhecido, e foi visto que era geralmente desencadeada com a grande estresse emocional. E essa doença começou a se tornar prevalente, de maneira que foi registrada, começou a ser registrada no Japão e hoje registrada no mundo inteiro, tem vários casos relatados. Então, a gente vê que são doenças da vida moderna, né? Então, onde nós temos uma tecnologia muito desenvolvida, mas que mesmo apesar da tecnologia muito desenvolvida, as pessoas se sentem isoladas, se ressentem de ter ou não se sentem vazio dentro de si, né? E o que o Henrique estava falando, isso extrapola o campo da religiosidade, religião, de crenças. Nós estamos falando aqui de espiritualidade. O que esse vazio, né, na nossa visão, é porque falta realmente os valores morais e a questão da espiritualidade. Não adianta desenvolver só a questão da intelectualidade, a questão do preparo material para a vida. Eu tenho que oferecer os recursos para o indivíduo para que quando ele enfrente uma adversidade, ele encare aquilo com naturalidade e veja esperança, otimismo e perseverança para superar aquilo e não desista da vida por conta daquilo. É o que nós vemos muito hoje. Às vezes o jovem, não é culpa dele, ele não recebeu isso. Então, na hora que ele passa por um problema, uma adversidade, por menor que seja, às vezes terminou um namoro, por exemplo, uma coisa que para a gente é um problema muito menor, mas ele muitas vezes tira a vida por conta disso. Criança de 12, 13 anos, submetendo esse tipo de comportamento. Por que ele hipervaloriza isso? É porque, com certeza, dentro dele, na hora que ele enfrentou essa adversidade, ele não encontrou recurso emocional, moral e espiritual para atravessar aquilo. Mas por que ele não encontrou? Porque ele não recebeu. É igual quando você passa por uma crise financeira, não é assim? Se você não tem guardado lá o recurso financeiro para atravessar aquela crise no momento de dificuldade, você não vai ter de onde tirar. E o desespero vai bater. E a mesma coisa no jovem, que não recebeu durante a vida aquela base, e na hora que ele passar por uma crise emocional, ele não tem de onde tirar. E é o desespero dele que vai afetá-lo. Então, a base, a formação dessa criança... Eu tenho uma frase de uma Tereza Calcutá que eu acho muito interessante. Ela falava assim, se você quer contribuir com a paz no mundo, e acabar com a guerra, vá para casa e ame sua família. Agora, no domingo, a gente terá o ato em defesa da vida. Isso, é. Vai ser aonde? Nós vamos fazer lá na Avenida Eduardo Ribeiro, na Feira de Artesanato, ali no final da Feira de Artesanato. Ele é um ato aberto a todas as religiões, a todas as crenças, a pessoas religiosas. É um ato para quem defende a vida. É um ato para quem quer valorizar a vida. Hoje, nós vemos muitas coisas no sentido de desvalorizar a vida, de tornar a vida uma coisa descartável. Então, a gente, no sentido de, no efeito contrário, de valorizar a vida, nós vamos ter lá nove barracas, sendo cinco delas temáticas, uma sobre cada tema, uma falando sobre drogas, outra falando sobre aborto, uma falando sobre suicídio, outra sobre pena de morte, outra sobre eutanásia. Esclarecendo as pessoas sobre estatística, a questão ligada emocional a isso, de espiritualidade, as leis. E vamos estar fazendo esse trabalho de conscientização da população. defendendo a vida. Faremos uma caminhada pela paz, vai ter uma parte lá de ginástica aeróbica, um professor de educação físico, vamos ter a parte artística, sorteio de livros. Então, vai ser uma manhã para a família. E nessa manhã, nosso tema será qual? A vida. Muito bem. Para a gente encerrar, uma última pergunta aqui para o Henrique. A gente vive hoje na sociedade da exposição. Os jovens, hoje, estão muito sob pressão, há muita cobrança. Quais são as suas considerações sobre isso? Então, na verdade é assim, do ponto de vista psicodinâmico, as pessoas que são submetidas a grandes dores desde a infância, elas têm muito maiores condições de se desenvolverem emocionalmente de forma mais adequada do que aquelas que não passam pelas dificuldades na infância. Como o Marcelo bem falava ainda agora, o fato de você ser submetido a situações de estresse, com o acompanhamento dos pais, dos educadores, que vão dar um significado diferente, e não um significado padrão para aquele sofrimento ou para aquela aflição, essa criança vai se desenvolvendo com a capacidade de lidar com as dificuldades, com os sofrimentos. Quando ela é submetida, por exemplo, no ambiente de trabalho, a sobrecarga de trabalho, a cobranças excessivas, ou mesmo ao ambiente acadêmico da faculdade, no ambiente escolar, a trabalhos que tem que resolver, coisas que tem que fazer. A gente vê hoje pais brigando em escola porque o filho tem que fazer uma tarefa de casa que tem cinco páginas. Aí o pai vai lá na escola brigando, meu filho tem que fazer, passa tarde fazendo tarefa, como é que pode isso? O menino resolve em uma hora a tarefa, depois ele tem mais dez para brincar, para se divertir, fazer qualquer coisa, e os pais estão reclamando. Então a gente observa que existe aí uma inversão de valores, em que muitas vezes o próprio pai alimenta no filho a ideia de que o filho está realmente sendo abusado, de que ele está sendo realmente pressionado, sobrecarregado, quando na verdade não, ele está sendo treinado. Então num ambiente escolar em que ele tem muita tarefa, ele tem que agradecer, porque a vida vai ser assim. Se ele passa por uma situação aflitiva dentro de casa, em que o pai diz que não, que não vai deixar ele sair, que não vai deixar ele brincar em determinado momento, ou que ele não vai fazer tudo aquilo que ele quer, porque existe uma regra e uma normativa dentro do lar, que aquela criança que ele joga precisa seguir, na verdade está ensinando esse menino a ser um bom profissional no futuro, porque dentro do ambiente empresarial vai ser assim. Eu costumo nas palestras que eu dou sobre suicídio nas empresas, eu costumo sempre falar assim, se o seu filho chora e se joga no chão e você dá, você está dizendo para ele que no dia que ele fizer o vestibular e não passar, se ele for lá na sala do reitor, bater o pé no chão e chorar, e se jogar no chão o reitor vai dar uma vaga para ele no curso que ele quer. E não é assim. No dia que ele for em uma entrevista de emprego e não for selecionado, ele vai se jogar no chão, bater o pé lá e o dono da empresa vai dar um emprego para ele? Não vai. Então, se o menino começa a se jogar muito no chão, chorando o tempo inteiro, reclamando de tudo, esse menino precisa de atenção. Tanto a atenção dos pais, como em alguns casos, precisa de atenção profissional. Ele tem que levar um psicólogo e um psiquiatra, porque esse menino pode ter algum transtorno e ninguém sabe, não consegue perceber. Enrique e Marcelo, tem os internautas acompanhando a entrevista aqui, e estão dando os parabéns a vocês pelos esclarecimentos, consideraram muito interessantes. A Mônica Cardia de Souza, a Juliana Nascimento, a Denise Briegel, inclusive, disse que perdeu uma pessoa muito especial na vida dela, que cometeu suicídio, inclusive. Hoje, ela se sente angustiosa e temerosa quando se trata a tristeza das pessoas queridas, porque não conseguiu perceber que estava nessa situação. O Lu Santos também dá relogio a vocês pelas explicações, que eles não sabiam dessas convocações todas, e consideraram que foi muito produtiva. Eu queria fazer só uma observação ainda, que eu acho que foi o posicionamento da Denise que chamou a atenção para isso, que é importante pontuar. A gente tem o hábito de desvalorizar, ou de menosprezar o sentimento do outro. Então, é sempre muito assim. Você consegue, você tem força, faça, tire isso da cabeça, deixe de frescura, vá viajar, vá passear. Um sofrimento a gente não tem como medir, ou como avaliar pela nossa ótica. Então, assim, a questão de ter empatia pelo outro, de pelo menos tentar compreender o porquê de estar passando por tal ou qual sofrimento, isso é que vai permitir a quem quer que seja, a um pai, a um irmão, a um amigo, descobrir que a situação que aquela criatura está vivendo, ela tem potencial de suicídio. Então, não vem escrito assim, eu quero me matar. Às vezes a pessoa está normal, normalíssima, você conversa com ela, está tudo bem, ela não demonstra nada, os sinais que as pessoas sempre perguntam, né? Mas que sinais a pessoa dá de que ela quer se matar? Nem sempre vai dar sinal, a não ser que você converse com ela. Então, discursos do tipo, a vida não vale mais a pena, estou pensando em dar um fim nessa situação, eu já achei a solução para o meu problema, são coisas que podem de alguma forma dar indícios, né? De que a pessoa realmente precisa de ajuda nesse sentido. Então, não é frescura, é um problema de saúde, muitas vezes a pessoa precisa sim de atenção especializada, né? Se sentindo assim, a pessoa se sentindo assim, ou percebendo que algum familiar está se sentindo assim, é recomendável a busca do psiquiatra, que vai poder fazer um diagnóstico e eventualmente propor um tratamento, então que a gente tenha mais empatia, né? A ouvir o sofrimento do outro e procurar compreender antes de julgar e condenar. Henrique, obrigado por ter vindo aqui. Marcelo, muito obrigado por esses esclarecimentos. E a gente encerra aqui mais uma transmissão do Expressão no ar. Obrigado pela sua audiência e boa tarde.